Olá, Complexo Eólico Chapada do Piauí 1, pessoal, nós estamos aqui, ó, show, né? Olha onde nós estamos, pessoal. É isso aí, ó, o canal Erial Desidório vem pra cá. E é o palco do momento, pessoal. Olha, ó, Eólica Chapada do Piauí 1. Olha onde nós estamos aqui, ó, show de bola. Erial Desidório, youtuber, show. Olha nós aí, ó. Tchau, tchau, pessoal.